Eu tenho falado sempre aqui, receber uma multa por infração não cometida, não cometida, tem sido constante nas grandes cidades. Aqui em BH, não é difícil encontrar motoristas nessa situação. O Alterosa Alerta conversou com um especialista para saber o que o condutor deve fazer quando receber uma advertência que não era devida. Acompanhe comigo na reportagem de Rangel Faula, na tela. Em dezembro de 2016, o carro do delegado estava na garagem do Trânsito Belo Horizonte. No mesmo dia, foi autuado na Goiânia. No alto de infração foram colocados os dados do veículo dele e a foto de um outro carro, que evidenciou o erro. Foi uma absoluta desatenção, isso para não falar em competência, porque o veículo autuado, ele foi fotografado. E trata-se de um veículo Citroën de cor preta. E o meu carro é um carro, é uma caminhonete cor prata. O seu monregado fez uma perícia no primeiro. O dele é original, ampliou a imagem da placa, quer afirmar a irregularidade da infração. Junto com todos os documentos, entrou com o recurso. Ele diz que nem sempre é fácil comprovar. E a chamada de subsistência, as anotações do veículo são feitas. Fora os casos de má fé. Pode acontecer. Um guarda de trânsito pode não gostar de um repórter de uma televisão, de uma reportagem que ele fez. O vê passando de carro e faz uma autuação para ele, uso de celular ou estacionamento proibido. E com a intenção de prejudicá-lo. Minas Gerais, então vem pra cá. Eu queria só pedir a vocês o seguinte. Mais uma vez, nós mostramos que um dispositivo eletrônico, um dispositivo que gera, obviamente, ou deveria gerar pra nós uma tranquilidade de procedimento, acaba sendo manipulado por pessoas que são, obviamente, fora do contexto da legalidade. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O, O, Q, O, O, M. Ele vai lá e coloca um papelzinho preto ali, dá a quebradinha, troca a letra de lugar, coloca em vez de O, vira um Q, em vez de N, vira um M e passa vazado. A placa é essa aí, ó. O, Q, E, 0, 8, 11. E quando você para pra ver, o original é uma caminhonete, não é um Citroën. Tá aí, eu tô falando Citroën porque eu conheço aquela marca ali. Não é um automóvel Citroën. Por quê? Foi feita uma alteração na placa. E na hora que faz a leitura, que o aparelho eletrônico faz a leitura, ele lê pela conjugação de letras e números. Então, cabe a você que tenha esse flagrante delito aí promovido contra você, procure os órgãos competentes, principalmente, de defesa do consumidor. Procure, denuncie. Por quê? Eu digo isso sempre. E é o que a lei determina. Quando um procedimento não produz, no resultado final dele, a legalidade do ato que se pretendeu, ou seja, quando um aparelho desse de multa, que não tá ali pra multar, tá ali pra inibir você de não praticar aquele excesso de velocidade, não ultrapassar em lugar proibido. Quando esse dispositivo tem a chance de errar, na minha opinião, ele não deve permanecer assim. Vocês que encontrem outras formas de inibir esse tipo de delito. Mas, na minha opinião, se existe a chance de alterar a placa, o consumidor não tem o direito de sofrer essa injustiça. Então, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra Carol, vamos pedir pros editores e diretores do jornal da Alterosa, do JA, de fazer novamente essa matéria, viu, Bela? Coloca de novo aqui pra nós, no jornal da Alterosa à noite, pra que você possa acompanhar detalhadamente todos os pontos. Vamos crescer mais com essa matéria e amanhã também a gente volta com ela. Por quê? Porque muitos amigos meus estão nessa situação. Tiveram a placa dos seus carros clonadas, muitas vezes alteradas no clone, e por consequência disso estão recebendo nas suas casas multas absolutamente ilegais. Tá certo? Então vamos voltar nesse assunto, porque a TV Alterosa é prestadora de serviço. Nós estamos aqui pra esclarecer pra você as suas dúvidas. Tem demanda aí? Manda pra cá que nós estamos juntos, tá bem?